Para todo aquele que sempre viveu, o drama de tráfico Drogas, armas, só de um chá Tu te apaiar para um teotar à mama Servis balaclavas numa eca ripana Corre, sirentes, só de um chá Fusca, rusca, um bago, dois bagos, man down Só de um chá Educação de casa não dá para a rua Chacal do código para quem estava na escuta Curta a vida, mano, a vida é curta Nah, se a luta tem vida, mano, a vida é puta Orgulho dos mascota, só os caçulas Papo é retrita, tem muitas curvas Bandidagem furta, muita bula Fuma, bota é narcótica O que está a fazer patrulha Homem que é homem, assuma a culpa Disciplina para manter postura Class homo people que faz pela cultura Vida é guerra, soldiers na luta Rapazes na zona, a palavra circula Uga uga, a palavra circula Se a polícia vem, a conversa é nula Uga uga, bro, conversa é nula Tu dança na pista, mas se for corrida pela vida Pouco os têm em metas A pófia vem, vai ser rusca Rija, veja que todos aqui são bons atletas Run run, run run, lifestyle, London Tu machi lá no band ou lá na gangland Se for manitol com o miu aguanto Agora eu tento afastar-se e o crime chama Que deste puto que eu lhe implama Fiz o meu plano para não ir de cana Pois tropas a dançar num fumo e de samba Na live, complexo, west side, conecte-se Yes I, job less Hummm, só Deus chave Droga no porta bagagens Nas mar de rosas, vê o que os pinhos te fazem Passado muita bandidagem Dei volta por cima e agora vê como é que se tá bem Hoje há um pressalho na minha imagem Quem quer paga paga, compa quem paga bem Se isso é karma calma lá Se há money lá para a malta até calha bem Money toca o miu tu fala bem Chamadas em privado e a fala quem Muito people anda a falar bueh Uma cara a cara quem que cala quem Todos diziam não vais ser ninguém Numa adolescência sem lei Agora as minhas histórias estão a virar discos douro É todo aquele que sempre viveu no drama Droga, drogas, armas, só Deus chave Suf, suf, suf Tu te apaiar para onde eu dar a mama Mano, mano Se visbam laclavas numa garripana Uuuuuh Corre, siremes Só Deus chave Suf, suf Fusca, rusca Um bago, dois bagos, man down Hummm, hummm, yeah Só Deus chave Só Deus chave Só Deus chave Só Deus chave Espanso Não por favor Obrigado.